Oi pessoal, tudo bem? Mais um Diário da Formatura no ar e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês finalmente o meu convite de formatura. Todos os detalhes, todas as páginas, estou animadíssima, gente. Acho que vocês vão amar o convite, eu amei, tô super feliz e eu espero que vocês gostem. Se você já gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal e me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Instagram. Eu sou monanunesoficial no Instagram e tô sempre postando por lá. Então, gente, vamos lá conhecer o meu convite. Eu gravei um tour completo pelo convite, mostrei todas as páginas e fui discutindo um pouco sobre as minhas expectativas, o que é que eu achei, das fotos e por aí vai, tá bom? Espero que vocês gostem, já comenta aqui embaixo o que é que vocês estão achando dos Diários da Formatura. Eu vou amar saber o feedback de vocês, tá bom? Também eu vou deixar os outros vídeos dos outros Diários da Formatura aqui na descrição. Já tivemos alguns episódios, em breve teremos mais, os vestidos, das makes, tudo. Então, vamos lá conhecer o meu convite de formatura. Então, gente, esse aqui é o convite, ele vem nessa caixinha branca e aí quando você abre a caixinha, tá realmente o convite dentro. Eu achei muito lindo essa cor branca, achei bem clean. Tem o brasão da nossa turma, né? O ano de início, o ano de final. E aqui é o símbolo da nossa turma, que é a turma 71, o nome da nossa turma, na verdade. E eu amei que foi em verde, né? Que é a cor da medicina, tem o nome da faculdade, da cidade federal de Alagoas. E eu achei que ficou clean, ficou muito chique. O material é bem resistente, ó. Ele é assim, ó, uma caixinha mesmo. Se você olhar, tem uma textura, né, brilhosa. Eu amei, amei, amei o resultado. E o convite, gente, é assim, ó. Ele tem um relevo aqui, do brasão. O brasão, ele fica em alto relevo. Achei também que ficou bem clean, bem bonito. Tem um médico aqui de costas, bem chique. E aí quando você abre, ele é assim. Essa é a primeira folha, né, que tem meu nome, dos meus pais maravilhosos. Tem essa foto, que eu que escolhi. Essa foto aqui até hoje é a foto mais curtida do meu Instagram. Vocês gostaram muito dessa foto. E aqui tá a minha mensagem. Eu vou deixar aqui um tempinho, que se vocês quiserem ler, vocês pausam e dão uma lidinha. E aqui na contracapa, que eu achei bem legal, tem um papelzinho de como se fosse de receituário. Que é pra gente escrever uma dedicatória pra pessoa que a gente vai entregar o convite. Eu achei bem divertido isso. Eu nunca tinha visto em nenhum convite. E aqui atrás tem uma foto da turma, né? Um pedaço da foto. Quando você passa, tem uma montagem, que eu mesma aqui fiz, com fotos bem importantes pra mim. Essa foto aqui eu amei, que é no centro cirúrgico. Ou duas fotos de centro cirúrgico, que eu gosto muito. Aqui são os meus irmãos, Gabriel e Melinda. Os dois são mais novos que eu. Aqui no meio tem essa foto que eu amo, minha. Foi no dia do shooting, pra o convite mesmo. E aqui também é uma foto com os meus pais, maravilhosos. Aqui do lado tem uma foto minha com Andras, com Raquel e Ed. Meus amigos, maravilhosos. Eu amo essa foto, eu acho ela maravilhosa. Uma foto do meu jaleco e uma foto minha da Raquel, na frente do hospital universitário. E aí a próxima página é mais uma vez o nome da turma. E você tem a mensagem inicial. Essa foto da praia com a turma inteira. Eu gosto muito dessa foto, achei que ficou muito linda. Vem as solenidades com as respectivas datas. Inclusive, quem for daqui de Maceió, gente, estão super convidados pra minha colação de grau. A colação de grau vai ser no Gustavo Leite, né? Então, se vocês quiserem ir lá, dar aquele grito por mim, vou amar receber vocês e falar com vocês no final. Aqui mais uma foto da turma, na escadaria, que é uma foto tradicional daqui de Maceió. O corpo administrativo da UFA, os professores homenageados no nome de todos eles. Funcionários homenageados e os residentes homenageados que nós amamos. O Alberson, que é o residente de cirurgia. E a Séfora, que é uma residente de G.O. Amo os dois e fiquei muito feliz que eles ganharam. O dia, eu e residentes homenageados na votação. Aqui tem o nosso juramento, né? Que é o juramento de Hipócrates. Mais uma foto da turma. O agradecimento a Deus, foi a Angélica que escreveu. Temos o agradecimento aos nossos pais. Agradecimento aos que amamos e aos ausentes, que foi o Felipe, Agra e o Júlio, meus colegas. Agradecimento aos pacientes e ao cadáver desconhecido, que foi a Natália e o Renan. Realmente merecem todo o agradecimento do fundo do nosso coração por ajudarem no nosso aprendizado, serem parte do nosso aprendizado, parte super importante. Agradecimento aos mestres e aos funcionários, que foi a Ana, Letícia e a Elka. Aos residentes e aos colegas, que foi a Thaís e a Vanessa. E começam as fotos, né? De cada grupinho da turma. A gente se divide em grupos. Tem aqui o nome de cada um e as fotos do grupo. Aqui é o meu grupo, com as minhas amigas maravilhosas. O Will maravilhoso, Carol, Ingrid, Ana, Letícia, Agra, Bidam. Amamos todos eles. E aqui são as fotos mais divertidas. A gente tirou tudo no mesmo dia no estúdio. Essa é a foto do meu grupo. Eu amei, eu tô com atlas de anatomia. Raquel com luva de cirurgiã. E aqui tem uma mensagem final, com essa foto linda também na praia. E a foto de todos os meus colegas com uma mensagem de Guimarães Rosa, uma passagem. Ficou lindo, gente. Eu amei o convite e tô super animada. Esse é o convite grande, né? O convite oficial. Além dele, a gente tem uma versão menor, que eu vou mostrar pra vocês. A versão menor é essa daqui, que é só a folhinha, né? Da minha página com a minha mensagem. E atrás tem as datas de todas as solenidades. Que é uma versão mais simples, né? Porque não dá pra dar pra todo mundo o convite grandão. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu amei o convite. Tô super feliz, super animada. Tá super perto, gente, a formatura. E agora já tô começando a ficar na confusão de ter vários detalhes pra organizar. E eu vou dividir tudo aqui com vocês. Então não deixem de se inscrever no canal, tá bom? Pra gente continuar juntinho sobre todo esse processo. Um beijo e até a próxima. Tchau!